Sexta-feira, nós tivemos uma final emocionante. Não. Não? Não foi emocionante? O quê? Foi de dar um ataque no coração. Não foi? Pois é, foi demais. Uma final emocionante que consagrou Marcelo Casagrande como grande campeão do desafio musical 2021. O Machado não é fraco não, hein? Não é fraco. Tinha gente apostando todas as fichas no Mario Bros. Quem apostou as fichas no Mario Bros. perdeu. Não, o povo tá muito chico. Quem apostou no Mario Bros. tá murchinho hoje. Teve gente que nem que veio trabalhar. É. Olha, e vejam vocês que quem decidiu essa competição foi nada mais, nada menos do que Almir Sater e Beyoncé. Ou Beyoncé. 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 Ah, da cintilete. Essa mesmo. Ah, da cintilete. Ah, da cintilete. Vamos ver os momentos finais? Vamos. Ó, pra quem não assistiu, gente, acho impossível alguém não ter assistido, mas vai querer uma zebra, né? Olha só o que aconteceu. Quem está cantando? Estou bem concentrado, senhores. A vida tem... Nossa, eu não tenho certeza aí, sim, Zé. Muito conhecida. A luz do sol entrou pela janela. Me convidou pra tarde tão dela. Olha como é que tá. Eu coloquei Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro. Será? É. Pode ser. Pode ser. Vamos ver. Você. Você tem certeza? Chute. É chute? Não tenho certeza. Almir Sater. Almir Sater. Almir Sater e Oswaldo Montenegro. Vamos ver na tela. Quem é que está cantando? Almir Sater. Certa resposta. Essa é a música de pingolê, né? O que é, Zé? Posso pegar o troféu? Pode. Pega o troféu. Já entreguei. Eu já ganhei essa disputa. Eu tenho certeza. Passa juntos, vai. Beyoncé. Beyoncé. Ai, eu sou a paixão. É, eu acho que agora você... Ah, não. Você vai lá pro maconha agora, lá. Cadê o troféu? Cadê o troféu? Pega o troféu. Não sei que entregar o troféu. Extra, mostra aí. Mostra quem está cantando. Seu senhor. Seu senhor. Marcelo. Olha o troféu, olha o troféu, Marcelo. Marcelo é o campeão do desafio musical pelo ano de 2021. Aí, parabéns, Marcelo. Mário, parabéns pela participação. Você viu o 1401 horas que o Mário ficou revoltado. O Daniel jogou todos os papéis e você viu a cara do Marcelo quando ele ganhou. O Marcelo é competitivo. Marcelo é. Nossa, é. Eu não imaginei. Ele ganhou e ele pulou de alegria. Uma coisa impressionante. Marcelo, Casa Grande e Mário Bros. Vocês foram espetaculares. No final, foi um pelinho assim, ó, bem pequenininho, que definiu essa disputa. Foi emocionante. O troféu ficou com o jornalismo do SBT no interior. O Tela 2 ficou em segundo lugar. Mas, para todos que participaram e para você de casa, todos vocês que torceram e se divertiram, muito obrigado pela audiência. Ano que vem tem mais. Agradecida porque eu fui uma das competidores. Ah, você ficou em quinto lugar. Foi mal para a Carlinhas. Então vamos ver se o ano que vem você é melhor. Tinha uns seis competidores. Não, tinha mais. Tinha oito. Oito, né?